Olá, muito boa noite para você que acompanha a programação da TV Unifev de Voto Poranga. O TV Jornal Segundo de São já está no ar com as principais notícias de Voto Poranga e também aqui da nossa região. Vamos então conferir os destaques de hoje. Bugna Black. Unifev oferece descontos ainda mais especiais até o final dessa semana para novas matrículas. Prefeitura realiza celebração ao Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. Alunas do Colégio Unifev conquistam terceiro e segundo lugares no concurso Cartaz da Paz promovido pelo Lions Club. E no quadro Boas Ideias você vai ver como funciona a eternização de grandes momentos com as resinas. E esse e muito mais você confere a partir de agora no TV Jornal Segundo de São que já está no ar. Uma mulher de 42 anos de Rio Preto procurou a Polícia Civil após ser agredida pelo ex-companheiro em um serve-festas. Segundo a vítima, o homem chegou ao local e passou a agredi-la com socos e pontapés por ela ter engravidado dele. O caso foi registrado como lesão corporal e violência doméstica e será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher de Rio Preto. A Polícia Militar de Votoporanga apreendeu em flagrante um aluno com 13 cartuchos intactos e um deflagrado calibre 32 na Escola Estadual José Manuel Lobo. Segundo o registro policial, os agentes militares foram acionados após uma denúncia. No local foi feito contato com a diretora que declarou que o pai de adolescente teria saído da escola há poucos minutos, dizendo que em data anterior havia encontrado uma munição na bolsa do filho e que o garoto relatou ter conseguido dentro da escola, sendo essa munição em questão entregue para a vice-diretora. A mãe do adolescente foi convocada e acompanhou a busca pessoal, onde acharam as munições. A mãe e o aluno foram encaminhados para a central da Polícia Civil, sendo que o adolescente foi indiciado por ato infracional de porte ilegal de arma de fogo. Após todos os procedimentos, o aluno foi liberado para os pais. A Polícia Civil fez uma operação contra a Casa de Jogos do Noroeste Paulista no domingo e na terça-feira. As ações policiais apreenderam itens utilizados para os jogos de azar em três bares no bairro Boa Vista e um no bairro Ouro Verde, em Rio Preto. Segundo a Polícia Civil, em dois bares no bairro Boa Vista foram apreendidos uma máquina de jogo do bicho eletrônica e também uma máquina de emitir bilhetes. No terceiro bar, também no bairro Boa Vista, além de um jogo de bingo eletrônico, uma televisão com extrato de jogos já realizados e uma máquina de emitir tíquetes também foi apreendida. No bairro Ouro Verde, um jogo do bicho eletrônico foi apreendido. A equipe também recebeu a denúncia de uma bicicletaria, onde apreenderam um celular usado para jogo de azar, além de seis pedras de crack e três porções de cocaína. Em Mirassol, a polícia apreendeu sete máquinas utilizadas só para o jogo do bicho. Em comemoração ao Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, foi realizado nesta manhã um fórum com palestras, dança e um filme, destacando a urgência de combater todos os tipos de violência. No dia 25 de novembro, comemorou-se o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. E nesta semana, Botuporanga foi palco de um importante debate sobre esse tema crucial para a sociedade. Esse é um evento que o CRAM está promovendo pela primeira vez, o primeiro fórum. É em celebração, que no dia 25 foi o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. E a gente está reunido aqui hoje para falar sobre isso, acesso a direitos, de que forma as mulheres podem acessar o poder judiciário, delegacias. Inclusive a gente tem uma delegada, uma juiz e uma advogada que vão falar principalmente dentro do judiciário de que forma funciona para acessar os serviços para a proteção das mulheres. Eu acho que nós temos que ter muito respeito, não só a violência contra as mulheres, mas contra todos. E temos que dizer que tem que ter um basta contra isso. O fórum em celebração a essa data aconteceu no SESC Senat. E emocionou as mulheres presentes, especialmente com a dança que abriu o evento e o trailer do filme Fôlego, produzido em Votuporanga. Um alerta para todas as mulheres, acho que foi deixada uma mensagem, para que todas as mulheres denunciem que elas consigam se libertar da agressão que elas vivem no dia a dia. O monitor de feminicídios no Brasil divulgou dados atualizados de 2024, revelando um aumento alarmante nos casos de feminicídios em todo o país. De acordo com os números mais recentes, mais de 750 casos de feminicídios consumados foram registrados e mais de 1.600 casos de feminicídios tentados e consumados até o momento. A manhã reforçou a urgência de ações e discursos voltados para o combate a todos os tipos de violência contra a mulher, incluindo a física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Esses temas foram abordados de forma jurídica pelas palestrantes. A importância desse fórum, dessas palestras, são de levar para a mulher o conhecimento dos direitos que ela tem para se resguardarem no combate à violência. As alunas do Colégio Unifeve, Júlia Mestiari e Maria Eduarda Rocha, conquistaram terceiro e segundo lugares no concurso Cartaz da Paz, promovido pelo Lions Club. Vamos ver a reportagem. Na manhã de terça-feira, a Unifeve comemorou a conquista da aluna Júlia Mestiari, do sétimo ano C, que com apenas 12 anos ficou em terceiro lugar no concurso Cartaz da Paz, promovido pelo Lions Club. Além da honraria, Júlia recebeu um prêmio no valor de 200 reais. O concurso oferece aos estudantes do sexto e sétimo ano a oportunidade de expressar suas visões sobre a paz por meio de desenhos. Eu pensei sobre o racismo, que eu fiz um desenho de pessoas negras e brancas, se juntando assim com as mãos. E eu pensei também sobre o preconceito das pessoas e a junção pelos países. Aí eu fiz também as bandeiras. Eu pensei mais sobre isso, porque eu já tinha feito ano passado, só que foi diferente, era numa folha pequenininha e foi simples. Só que esse ano eu tive mais ideias, aí eu pensei no símbolo da paz, na pomba. É muito importante a participação nesse evento, nós até agradecemos ao Lions por proporcionar essa experiência para nós. E esse ano foi um ano muito especial, porque o tema abordado é a paz, no momento em que nós precisamos tanto disso. E a Júlia conseguiu materializar através do trabalho dela de uma forma diferente essa arte. Então ela trabalhou a inclusão social, a inclusão entre os povos. Então isso acho que valorizou muito o trabalho dela. O Lions Club de Votuporanga realiza essa iniciativa há mais de 30 anos. E a Unifev está sempre incentivando os seus alunos a participarem de atividades que podem transformar suas percepções sobre a vida, como aconteceu com a Júlia. A aluna fez um trabalho muito bem feito, foi classificada, foram quatro pessoas, quatro artistas plásticos que analisaram o trabalho dela e ela foi classificada. Um trabalho em movimento, eles acharam sensacional. Então a gente percebe que os alunos, eles têm as suas opiniões próprias sobre como fazer a paz. É um trabalho muito bacana que realmente foi classificado. E a importância disso é que a gente envolva gerações novas. Então essa juventude, a exemplo da Júlia que ganhou, bastante jovenzinha, e já está preocupada com isso. Isso é muito importante que se leve para as próximas gerações. E a Unifev, como um centro de educação, também tem que ter essa preocupação, porque isso faz parte da prosperidade da humanidade. Esse valor que é a paz é importante para todos nós. A gente fica muito feliz, porque uma instituição a nível da Colégio Unifev é muito bom, é muito bacana, é importante para nós, importante para os alunos. Então a gente fica muito feliz com esse prêmio. Durante a noite, a aluna Maria Eduarda Azevedo Rocha, do sétimo ano B do Colégio Unifev, recebeu o prêmio pela segunda colocação no concurso, em uma cerimônia realizada na sede do Lions. Eu fiquei muito feliz, emocionada, eu não pensava isso. Eu fiz esse trabalho pensando, tipo, uma competição, assim, ganhar muito importante para o meu histórico, na escola, essas coisas, estou muito feliz. E agora nós vamos para um rápido intervalo e já já tem a previsão do tempo, a campanha de descontos para novas matrículas da Unifev e também o quadro Boas Ideias. É bem rápido, eu aguardo você. Voltamos com o TV Jornal Segundo de São e agora vamos saber como fica a previsão do tempo. Eu acho que vai chover, vamos ver. De acordo com o portal Clima Tempo, a quinta-feira começa com sol, mas as nuvens vão aumentando, trazendo pancadas de chuva no final da manhã e também à tarde. O período da noite também será chuvoso com possibilidade de temporal. Em Américo de Campos, temos máxima de 31 e mínima de 22 graus, com unidade variando entre 90 e 60%. Em Andeara, máxima de 32 graus e mínima de 22, com unidade máxima do ar 90% e a mínima de 50. Em Cosmorama, a máxima de 31 graus e a mínima de 21, com unidade do ar variando entre 90 e 60%. Em Votoporanga, os sermões apontam máxima de 35 graus e mínima de 23, com unidade relativa do ar variando entre 94 e 45%. A Unifev, que já estava promovendo uma super campanha de descontos para novas matrículas na graduação, por conta da Black Friday, melhorou ainda mais benefícios e lançou a Bugna Black. Vamos ver. É isso mesmo, você que já estava querendo estudar no próximo ano de 2025. A Unifev, que já estava fazendo uma ótima oportunidade, acabou de melhorar ainda mais para aqueles que querem estudar aqui na nossa instituição. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente vai falar agora com o Sidney. Sidney, a Bugna Black agora veio então, para não deixar dúvidas para quem quer estudar no próximo ano, é isso? Exatamente. A Unifev já vinha oferecendo a Black Unifev com até 40% de desconto, mas nessa semana, de 25 a 29, e marca data, de 25 a 29, a Unifev vai oferecer algumas vantagens a mais. Ou seja, o desconto que era de 40% passa a ser até 43%, dependendo do curso. E não só isso, quem se matricular até sexta-feira agora, vai ter 50% de desconto na primeira mensalidade. Lembrando que a Unifev não cobra a taxa de matrícula, a primeira mensalidade é equivalente à mensalidade de janeiro, e essa vem com 50% de desconto. De fevereiro em diante, para todo o curso, o desconto de até 43%. A Black Unifev, ela é opção para os cursos presenciais, EAD? Tem alguma diferença? Essa regra que eu passei agora é para o curso presencial. O curso EAD também tem Black Unifev, onde a primeira mensalidade é off, ou seja, 100%, e as demais mensalidades têm 20% de desconto também para todo o curso. O período de, você já falou sobre o período, mas você força como que a pessoa faz para aproveitar as formas de entrar em contato, inserção para todos os cursos, também para todas as graduações? Pode se inscrever direto pelo nosso site, fazer inscrição, prova, matrícula e tudo mais, diretamente, tudo online, tudo 100%. Ou se tiver alguma dúvida, liga no 3405-9990, ou então cadastre esse número no seu aparelho celular e chama a gente pelo WhatsApp. A gente também atende, a maioria das chamadas de WhatsApp cai no departamento comercial e a gente sana todas as dúvidas. Horário de atendimento? Muito obrigado, Sidney, pela participação. Uma ótima oportunidade nessa Bug da Black da Unifev. Obrigado a vocês e obrigado a todo mundo que nos assiste. Então está aí, uma ótima oportunidade. Não se esqueça, até essa sexta-feira, como ele disse, 3405-9990, ou então você também pode vir aqui direto, tanto no Campo Centro, ou então na Cidade Universitária, e já aproveita também para conhecer um pouco mais da estrutura da Unifev, que é diferenciada em todo o Noroeste Paulista. Então não perca a Bug da Black Unifev. O Lar São Vicente de Paulo vai promover um bazar em breve e está em busca de doações. Confira os detalhes. E o Lar São Vicente de Paulo está organizando mais um bazar para a nossa lista. Enquanto está acontecendo essa organização, vamos falar com a Amanda sobre ela. Amanda, como funcionam as arrecadações e até quando vai? As arrecadações vão ser realizadas até o dia 30 de novembro. O bazar inicia no dia 9, mas a gente pede esse tempo para conseguir fazer o filtro das peças, a separação, a colocação de preço e pode ser entregue aqui no Lar São Vicente mesmo. E quais horários vocês podem recebê-las? A gente vai estar recebendo essas doações das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Quais são os itens mais necessários neste momento para a doação? No momento a gente vai estar solicitando mais peças infantis. De adulto, feminino, a gente está com uma quantidade expressiva. A masculino também a gente vai estar precisando. Mas o que mais há necessidade mesmo é das peças infantis. Além de roupas e móveis, o que mais poderá ser doado? Todas as doações são muito bem-vindas. Tanto de móveis, eletrônicos, retrodomésticos, acessórios. Todo quanto é tipo de doação, a gente está recebendo. A gente vai fazer o filtro, com certeza, de todo tipo de doação, mas todas elas são bem-vindas. Sobre o bazar, agora vamos falar com a coordenadora, Aline. Aline, vocês precisam de voluntários para ajudar na organização e no dia do bazar? Bom, toda ajuda é muito bem-vinda. A gente conta com uma equipe de voluntários e nós também, enquanto colaboradores da instituição, nós estaremos lá presentes no bazar. Porém, a comunidade em geral, quem se dispor, quem tiver disponibilidade em colaborar, seja na doação, seja no momento presencial do bazar, toda ajuda é muito bem-vinda para nós. Qual a importância do bazar para a entidade? Eu não consigo nem mensurar o quão importante é esse bazar para nós, enquanto instituição. Final de ano, as nossas despesas, elas triplicam praticamente, em função da folha de pagamento, décimo terceiro dos colaboradores. Então, essa é apenas uma das ações que nós realizamos aos finais de ano para angariar fundos para a instituição mesmo, em decorrência da escassez financeira que a gente enfrenta aí no decorrer do ano. No entanto, nos finais de ano, isso se intensifica um pouco mais e aí a gente se movimenta em função dessas ações e o bazar é mais uma delas. Quem não poder participar do bazar e quiser ajudar, como fazer uma doação e com quem entrar em contato? Eu vou deixar disponível o WhatsApp da instituição, é o nosso contato físico e também o WhatsApp, que é o DDD 17 3421 6469 e aí a população em geral pode ficar à vontade para entrar em contato conosco e a gente dialoga de que forma poderia contribuir conosco, a gente direciona certinho quais itens de gênero alimentício a gente está precisando, entre outras demandas também que a população pode nos auxiliar. E Aline, reforça para a gente a data do bazar, o local e o horário. O bazar, nós fechamos ontem o local, eu vou até aproveitar a oportunidade, não só nós, todas as entidades do município, eu considero que todas nós somos muito abençoadas, a população ela entende a importância do nosso serviço, não apenas nós, enquanto ILPI, que oferta um atendimento específico a pessoas idosas, mas todas as entidades do município, eu entendo que a população nos abraça de uma forma muito expressiva, o bazar, ele vai estar localizado na rua Tietê, 3489, o horário de segunda a sexta, das 9 da manhã às 17 horas da tarde e aos sábados, né, porque nós ficaremos do dia 9 ao dia 14, então vamos contemplar um sábado e no sábado especificamente nós estaremos das 9 ao meio-dia. E por falar no Lar São Vicente, uma iniciativa para a adoção dos presentes de Natal dos idosos está chamando a atenção da comunidade. A Isabel de Sami vai contar pra gente como funciona e como todos nós podemos ajudar a fazer o Natal dos atendidos ainda mais especial. O Natal se aproxima e o Lar São Vicente de Paulo está realizando a ação, a campanha Adote um Presente, uma campanha super fofa e super sensível para alegrar e presentear os atendidos do Lar, além de suprir algumas das suas necessidades também. A entidade atualmente conta com 45 atendidos, cada um com a sua singularidade e com o seu pedido de Natal. Para escolher um ou mais idosos é só acessar as redes sociais do Lar São Vicente de Paulo, mais especificamente o Instagram, que é arroba lsvpvotuporanga. Lá você vai encontrar as fotos lindas de cada idoso com o seu pedido. Então, depois de escolher, é só entrar em contato com a instituição no número 17 3421 6469. A arrecadação dos presentes vai até o dia 13 de dezembro, mas a entrega será realizada no dia 22 de dezembro, durante uma confraternização do Lar São Vicente, onde os doadores também estão convidados para participar e realizar a entrega. Então, não deixe de fazer o bem e reviver esse espírito natalino para finalizar o seu ano da melhor forma e também alegrar o ano, o final de ano de cada idoso e cada atendido. Então, vamos colaborar. A resina tem se tornado uma maneira criativa de preservar momentos especiais, seja para selar flores, também para criar acessórios personalizados ou guardar lembranças de eventos importantes. Esse material transforma emoções em peças eternas. Descubra como a resina consegue congelar instantes e manter as memórias vivas com a Júlia Domênices. Vamos de boas ideias? Olha só, a dica de hoje é bem bacana. É para você que quer eternizar um momento, uma lembrança ou simplesmente fazer uma decoração. E eu estou aqui com a Marina Cavalim, ela que é artesã e vai nos ensinar a fazer. Olha só, gente, que maravilha, que lindo. E aqui nas imagens você pode observar quantas ideias bacanas. Fala para a gente, Marina, um pouquinho do seu trabalho. Então, eu trabalho com a resina epóxi, que é uma composição química. E ela dá para a gente fazer várias coisas, eternizar momentos dos filhos, buquê de noiva, flores que você receber num dia especial. Bacana que, olha, nós temos um exemplo de um prato, né? Eu achei, assim, muito legal isso. Conta para a gente um pouquinho. Então, o prato foi um dos trabalhos mais desafiadores, assim, que eu recebi. Uma cliente foi pedida em casamento com o escrito no prato de sobremesa e ela quis eternizar esse momento. Então, ela me trouxe o prato do jeitinho que estava, até com a sujeirinha da sobremesa dela. Eu montei direitinho, do jeitinho que ela recebeu. E agora ela tem a peça para sempre na casa dela. E hoje você vai ensinar o quê? Eu vou ensinar um porta-copo, que ele é feito em resina, com florzinhas desidratadas. E você pode fazer com qualquer flor ou com uma flor que você receber, que você quer guardar, como uma memória. Dá para fazer. Já fiz com um buquê de noiva vários porta-copos para ela usar em casa, né? E é bem legal. Então, vamos lá. Qual que é o primeiro passo? Então, Júlia, a resina, ela é tóxica, né? Então, o certo é você usar a luva para não pegar na pele, não ter perigo de alergia. Aqui, eu estou pesando a resina. Eu vou pesar ela, vou colocar o endurecedor, que é o que faz ela ficar durinha. A resina, você encontra muito fácil na internet. Ela tem de várias marcas, vários tipos, várias texturas. Assim, eu uso mais a básica, né? Para as peças que eu faço, a mais natural. E aí, depende do trabalho que a pessoa for fazer. Mas, é bem fácil de trabalhar em casa. Quanto de resina e quanto de endurecedor? É 100 para 50, né? Então, 100 gramas de resina, por exemplo, são 50 de endurecedor. Então, sempre 2 para 1. Aqui, eu coloquei 12 gramas de resina. Vou colocar 6 de endurecedor. Então, a gente mistura bem, até ela ficar bem lisinha. Aí, a gente joga ela dentro do molde. Interessante que aqui você não está enchendo, você só está fazendo uma camadinha. Eu estou fazendo só uma camada, porque agora a gente vai pôr as folhinhas de ouro. Aí, a gente vai deixar secar por umas 6 a 8 horas. Ela está seca para a gente conseguir colocar a florzinha. E essa folha de ouro, é um papelzinho? É um papelzinho bem fininho. Você encontra prata, você encontra em lojinhas de manicure. As manicures usam muito para pôr em unha. Em loja de artesanato. E aí, quando secar, a gente vem com as florzinhas nos lugares que a gente quiser. Bom, já temos aqui um prontinho, já 6 horas mais ou menos que secou. E agora? Agora, eu vou colar as florzinhas. Eu só vou dar um pinguinho, bem pouquinho, para não depois mostrar na peça. Para a gente deixar a florzinha presa no lugar que a gente quer. Para ela não dançar dentro da resina. E qual é? É cola instantânea normal. Tec bonde normal. Essas florzinhas, né? Você já compra ela assim, desidratada? Essas aqui, no caso que a gente está usando, sim. Você compra ela já desidratada. É seca, prontinha para uso. Então, colou ali com a cola, para ela ficar firminha. O mesmo procedimento, a mesma quantidade agora. Mistura? Misturo de novo a resina. Vou colocar por cima e para finalizar a peça. A florzinha vai ficar lá no meio da resina. Como é a final, eu gosto de tirar só no outro dia. Para não ter problema. Para desmoldar. Então, o certo mesmo, para você desmoldar a peça, você dá uma ajeitadinha, né? E aí, a gente dá os acabamentinhos. Tira alguma rebarbinha que ficar e faz uma decoraçãozinha que quiser. E aqui você fez mais um detalhe, não é mesmo? Isso. Aqui, eu fiz a bordinha pintadinha com a tinta acrílica. Que é só você vir passando com um pincelzinho. Vou jogar um pouquinho aqui, só para vocês verem que é bem simples. Aí eu vou, pego a tinta. A tinta acrílica é melhor para fazer esse detalhe. Se você quiser tingir a resina, a tinta de tecido. Porque ela mistura melhor na resina. Porque aí ela fica da cor que você quiser. E aqui, com a acrílica, a gente vai pintando as bordinhas. Dá umas duas mãos para ela ficar bem douradinha. E faz um detalhezinho. Perfeito, né? E dá todo um charme. Muda totalmente o mameiro. É assim. Principalmente para quem gosta de mesa posta. Dá aquela delicadeza. E pode ser uma peça afetiva para você. Então, aqui, a gente bota os copinhos em cima da mesa. E está prontinho. Fica uma gracinha. Muito obrigada pela dica, viu? Obrigada a você. Aí é a dica, gente. Aproveita, hein? Tchau, tchau. Muito bacana. E o TV Jornal, segunda edição, fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. E até amanhã. E o TV Jornal, 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 o TV Jorn